Olá, a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos, seja a que horas for que isto está a ser transmitido. Não fazemos a minha ideia. Temos aqui connosco três pessoas incríveis que chegamos à conclusão de que estavam ao passar da rua e entraram para uma conversa. Sim, exatamente. Ah, olha, eu disse a Maria Torres. Tipo isso hot. E vieram aqui para falarmos sobre assuntos. Nós no fundo queríamos almoçar contigo, mas como tu agora estás um bocado ocupada decidimos fazer isto. Ah, sim, criámos toda esta formalidade. Sim, sim, sim. Desde esta época mudou. Já não está connosco. Sim. Então, pronto. Foi uma desculpa que arranjámos. E eu agradeço porque já vos confessei. Isto é o momento mais divertido desta campanha. Deste percurso até às eleições deste março, mas teve certamente coisas importantes para falar para estas eleições e acho que a Ana Márcia está escalada para começar a ser. Vou começar, então. E vou começar por falar de uma notícia que saiu há pouco tempo no público e que dava conta de que, segundo um estudo, tendencialmente, e falando da geração Z, os jovens tendem a ser, as raparigas tendem a ser mais progressistas e os rapazes tendem a ser mais conservadores. Isto assustou-me um bocado. Me assustou-me particularmente porque tenho um filho e quero criar um feminista e às vezes até me preocupo um bocado com a forma como ainda lhe ataco os atacadores dos sapatos e tenho medo que ele um dia… Peçam mesmo à mulher. Peçam mesmo à mulher. Peçam mesmo ao lado das outras e que este afastamento me lembra um pouco um retorno, sei lá, aos anos 50 e assusta-me muito. parece-me que é uma espécie de um backlash que está a haver por causa de um feminismo um pouco mais vocal que tem havido, felizmente, nos últimos tempos assisti à desconstrução de muitos homens à minha volta que não são geração Z, até mais velhos e de repente esta notícia diz-me que não, isto vai te rebentar tudo na cara porque tu andaste a proclamar e, pá, queria saber o que é que tu achas já acerca disto e como é que nós podemos contornar isto a nível de, sei lá de formação, de educação, do que os miúdos têm em casa e, quer dizer, ainda não sei se não é tipo uma geração pergunta fácil a primeira questão é que eu perdi o nome das gerações e, portanto, na questão... já há uma geração alfa agora já, sim mas eu, na verdade, fiquei a surpreender porque há uns anos nós íamos às escolas e parecia que era uma luta completamente ganha independentemente de ser um rapaz acho que havia uma desconstrução enorme os ministros estavam-se a questionar sobre uma série de coisas nós nunca tivemos a oportunidade de nos questionarmos quando éramos mais novos, acho eu sim era super difícil questionar questões de género, de sexualidade isso falava-se muito pouco e havia uma pouca abertura por outro lado, também é verdade que o movimento feminista fez um grande avanço e muito bem inteligente também e já me aconteceu... talvez em outro dia a marcha LGBT em Évora foi a primeira vez que se realizou e teve alguns problemas e ataques por parte da extrema direita e acho que há sempre duas formas de olhar para esta questão uma forma é há um ataque porque há uma extrema direita mais forte, mais vocal o que é certamente verdade a outra é há um ataque porque nunca houve a marcha LGBT em Évora e ela realizou-se pela primeira vez e portanto, quando nós queremos transformar coisas na sociedade que mexem com privilégios hiper instituídos e hiper enraizados de tal forma enraizados que as pessoas não sentem que os têm ou que sentem que perdê-los é uma ameaça permanente isso leva a reações e necessariamente a reações diferenciadas entre quem tem esse privilégio e o pode perder e quem o está a conquistar e isso pode, talvez, ajudar a explicar porque é que as miúdas ou as gerações as miúdas da geração Z são tão, pá têm tanta vontade de lutar pelos seus direitos lutar pelos seus feministas estão a descobrir um mundo em que podem conquistar e ter mais direitos e ir à luta e isso não quer dizer que não provoque uma reação que depois é hiper aproveitada por enfim, por aquilo que sabemos, não é? mensagens fáceis e mentirosas e propagação nas redes sociais é que esta geração também está exposta como estamos a falar sobre isso há bocado como nunca teve mas digam-me vocês que acho que também é eu vou tentar não falar muito mas eu tenho um problema então é assim tenho vários tenho vários é um dos é óbvio que nós ao empoderarmos estas miúdas estas mulheres e nós corremos um bocado para que elas possam andar não é? para que seja normalizado coisas como o não é não ou elas poderem expressar-se fisicamente e o género delas ou a orientação sexual delas ou o que for e elas estão realmente a calvalgar nestes movimentos e os rapazes estão-se a sentir se calhar quase como se a emancipação delas fosse um ataque a eles e não é isso que está a acontecer exato exato mas o que eu esperava era que esta geração já não estivesse tão entranhada em si não é? esses ecos do que viveram os pais deles e os avós deles não é? tu sintes que estamos a piorar ao fazer eu não sinto que estamos a piorar quer dizer não podemos tipo ai pera tenho backup aqui está a ter um efeito não podemos fazer isso não é? sim o que eu sinto é que esta reação tem esse medo não é? que esta reação se transforme mesmo num retrocesso ou seja status quo parece que ainda existe não é? portanto os homens ainda se sentem ameaçados eu não esperava que nesta altura da minha vida eu estivesse a falar os homens ainda se sentem ameaçados quando uma mulher é mais vocal quando uma mulher se exprime quando uma mulher ainda ontem estava uma pessoa lá na minha casa que tem um filho de 16 anos a dizer e o filho se queixava imenso que as raparigas não querem um homem só querem andar o salto e tarde puto de 16 anos está a dizer isto onde é que isto vai parar? eu acho que a Mariana disse uma coisa muito interessante portanto em relação também à marcha e não só em relação claramente aos direitos das mulheres eu acho que nós às vezes achamos que as coisas estão garantidas estavas a falar há bocado de parecia ter uma luta ganha há uns anos atrás e eu acho que é importante nós estarmos sempre a reafirmar aquilo que é correto aquilo que é eticamente correto ou menos para cada um de nós porque eu já vi muitos retrocessos a acontecerem e às vezes quando as pessoas vêm com conversas tipo ah mas porque é que tem que haver a marcha mas porque é que tem que haver esta luta feminista porque não são lutas garantidas não são lutas fechadas não acabam não são fixas ou seja temos que relembrar porque rapidamente eu sinto que isto se dissapa nós esquecemos deste tipo do que é que está são gerações e gerações aliás basta até pegarmos um termo que quando eu era miúda era um termo completamente na minha cabeça arrumado no passado como se fosse um papão que é o fascismo que eu achei mesmo tipo na minha cabeça pequenina não é e falava-se muito política lá em casa era o distante do passado era os bons e os maus na minha cabeça de criança tipo os maus eram sim sim eu também tinha tinha esse lado e estava arrumado tipo pronto uma coisa é que cena que tempos e pronto e de repente fala-se mais do que nunca outra vez portanto de facto estas lutas não não acabam falas o fascismo porque infelizmente não é há um claro literalmente a promovê-lo uma pessoa e eu e com ela algumas outras pessoas sim mas também às vezes temos que ir enfim então é a minha tentativa de economista de puxar coisa para uma análise por favor macro não eu tenho a sensação que isto começou a aprofundar-se depois da crise económica de 2008 2009 ou seja a minha sensação é houve um abalo no sistema tu tinhas uma promessa de um sistema neoliberal prometia liberdade e boa vida e igualdade e afim prosperidade e toda a gente podia prosperar e tal o sistema faliu faliu com crise faliu moralmente faliu economicamente destapou-se e não só não pode promover mais prosperidade porque toda a gente vê que o mundo é cada vez mais desigual e frustrações estão a ser criadas e como tornou-se muito difícil eu sempre expresso esta ideia porque não sei se você tem clara na minha cabeça aquilo que quero dizer mas tornou-se muito difícil defender o sistema como ele era e então surgem versões mas o poder económico está lá e o poder económico quer manter-se no poder mas já não é tão fácil como era convencer as pessoas disso então apareceram versões caricaturais o hiper-liberalismo as criptomoedas a violência do liberalismo que depois vem tocar muito o Millet é um exemplo disso na Argentina como é que o hiper-liberalismo toca tão facilmente com o fascismo e com o hiper-conservadorismo que são na realidade são formas de manter um sistema económico de concentração de poder de concentração de riqueza quando ele já não pode ser vendido democraticamente ele foi vendido democraticamente ao longo de desde a pós-guerra enquanto se ia destruindo com o neoliberalismo com a erosão do Estado Social com a erosão das bases das democracias e quando deixa de ser possível de vendê-lo democraticamente porque as pessoas olharam para o espera aí o que é isto? os bancos só fizeram e foram resgatados com o dinheiro público mandaram a economia ao charco e criaram não sei quantos milhões desempregados como é que a gente vai manter este sistema de desigualdade e de opressão? portanto uma análise um bocado econômica econômica não é só econômica não é? a gente tem que ter feito o que eu explica sim, mas eu estava a pensar nas moedas na escola e agora estou tipo iá, os bancos tipo não, não o que eu estou a dizer é que as moedas na escola e este ataque conservador também é uma forma de sim, sim, sim que tem consequências depois socialmente o fascismo é uma resposta de um sistema que quer manter o seu poder económico acho acho eu quer dizer antes e mais que qualquer outra coisa é uma forma fascismo foi no passado uma resposta à ascensão da esquerda e dos movimentos igualitários etc e no presente é a mesma coisa no fundo historicamente são as elites a querer manter o seu poder historicamente essas elites foram sempre constituídas por homens claro e portanto esse status também relativamente a género e a e estas relações entre géneros acaba por se perpetuar ou por voltar com mais força isso faz sentido acho também é interessante percebermos a diferença entre feminismo e feminismo que é uma coisa que muitas pessoas não sabem pessoas da minha idade homens heteronormativos brancos provasiados que me dizem que o feminismo é exatamente o contrário daquilo que defende e que a palavra os assusta muito agora talvez venha por aí porque nós continuamos a fazer isto de uma forma que eu acho saudável a exigir o mínimo que é muito triste mas foi o que nós exigimos respeito a baixarmos um bocado os ataques dos homens para as mulheres que sempre é uma estatística muito mais alta do que ao contrário e então de repente não consigo perceber como é que estes miúdos lidam mal com isso mas ao mesmo tempo parece que ficam assustados com esta emancipação e o que é fixe também passar é que não é um ataque a eles nem às pessoas que eles são nem às coisas que eles querem fazer e eu acho que e gosto de acreditar que há muitos que percebem isso e se calhar há muitos influencers youtubers até mais estrangeiros que perpetuam e alguns portugueses também que perpetuam essa ideia do homem que a mulher tem que há um youtuber que diz exatamente isto que eu não vou dizer o nome porque até tenho vergonha que uma mulher dele uma namorada dele não pode sair e que não e que não pode sequer ter um trabalho porque ele tem que trabalhar o suficiente portanto de repente temos uma cena que é tipo o homem é o provider e a mulher fica em casa uma hiperbolização da figura de 20 anos ou de 20 e poucos anos e isso é meio assustador e lá está eu não consigo perceber porque é que porque é que para estas pessoas para estes homens uma mulher ser emancipada e ter uma vida independente e uma carreira ou o que for é um ataque a eles e não uma elevação dela e isso é uma miségenia cura porque eles tiveram historicamente a vida sempre muito mais facilitada é natural que se queiram agarrar a essa tradição com muita muita força porque eles puderam fazer o que quiseram das suas vidas e eles ganham em serem providers e terem uma prisioneira é uma questão que eu nunca vou perceber a prisioneira vai parir os seus filhos e cuidar da sua casa há malta que limpa a casa tipo há boi produtos ou essenes servidos até há aspiradores há aspiradores que já se serviram sozinhos eu durava sabes não sei se calhar sou eu que sou louca mas sim mas sim é importante acho que é importante passar isso mas se podem deitar com os aspiradores quem sabe muitos deles iam preferir digo-te porque não têm um coração sequer para para partilharem amor eu não sei talvez a vida numa bolha mas acho que algum homem que ainda seja assustado com a ideia do feminismo às vezes não em 24 eu acho que é alguém que já se recusou a aprender porque acho que com a informação toda que existe como é que ainda isso é uma discussão como é que ainda o feminismo é só a igualdade é isso porque se pretende isso sempre pretende eu acho certo mas os homens e garanto-te isto infelizmente este ano o ano passado aliás eu tive uma discussão muito séria com uma pessoa muito próxima eu conheço conheces a gente fala lá fora era o que eu ia dizer mas ainda não me tiveste lá que é uma coisa o nome me assusta mas porquê que assusta? essa pessoa disse-me assim eu estou a ser igualitário e tu estás a ser feminista eu disse eu vou-te matar mas vai ao origem não ajuda o teu argumento não mas eu só pensei mas vai à origem desse ataque é formação porque é que o feminismo o incomoda porque ele tem que pensar ele tem que pensar ele tem que pensar mas é isso ele e várias pessoas acham que é a mulher acima do homem ou então acham que é um ataque como se nós quiséssemos que todos os homens se responsabilizassem ou seja é a questão da culpa coletiva ou da culpa histórica como se nós eu já tive essa discussão uma vez numa escola em que tratámos a discutir sobre a violência doméstica ser um problema de machismo porque é óbvio as estatísticas dizem quem é assassinado são as mulheres e quem é as principais vítimas de violência doméstica são as mulheres a violação também é sempre de um homem para uma mulher a violência doméstica e a tentação é sempre dizer não mas também há mulheres que batem em homens e tentar tirar a questão do género da violência como se por nós dizermos que na violência doméstica há uma marca de género que vem dos papéis da sociedade da forma como a sociedade desenvolveu como se fosse um ataque direto a cada pessoa que se sente homem que é homem e que sente que aquilo é um ataque direto e não é e não é é simplesmente diagnosticarmos um problema com certeza e eu num podcast que tenho vou promovê-lo porque não às vezes eu e a Tânia Graça falamos muito destas questões e temos muito essas reações e esses comentários de homens que se sentem muito visados como se nós estivéssemos sempre quando dizemos os homens e isto os homens aquilo nós não estamos nem estamos a diabolizar nem estamos quando generalizamos assumimos que estamos a generalizar mas é preciso que se diga que os homens nesta equação também são vítimas desse sistema porque quando tu vês por exemplo que a taxa de suicídio é muito maior entre os homens do que as mulheres isto vem de uma história longa de um total divórcio dos homens em relação aos seus próprios sentimentos à sua vida interior às suas emoções e uma pressão enorme para ter o mal enorme tu és um puto hoje em dia eu quando estou a pensar no meu puto a crescer pá e eu vejo os putos hoje em dia assim na rua e eles têm uma linguagem corporal muito semelhante à que tinham os miúdos na minha idade que é assim eles quando querem exprimir amor estão tipo a mandar uns grandes caldoces e não sei o quê então puxavam-te as tranças no recreio era porque gostavam de ti porque gostavam de ti e tu querias e tu queres-te acreditar nisto sim como é que isso vai mudar depois? foimos aí até quando te apalpavam achavas que tipo havia miúdas que achavam se me apalpam é porque eu sou boa de apalpar está-se bem sou aceita eu andei muitas vezes a porrada por causa disso mas também tenho sendo a minha memória que nem quero nem a melhoria me excluir horríveis mesmo também eu mas pronto isto só por se dizer que não é fácil crescer-se com esta pressão enorme para seres um bruto um bruto um carreirista mesmo essa missão de provider tudo isso portanto não há nada de eles não são os vilões nesta lula claro eles estão contra as mesmas pessoas que nós estamos contra exatamente os homens que violam mulheres são os homens que começam a porrada no caixo de sudreia ou num sítio qualquer e querem matar alguém porque sim esse tipo de violência nós estamos contra a violência sobre as pessoas e não contra os homens curiosamente que há em números estatisticamente é verdade que os homens violam mais as mulheres não é? claro sim e por uma razão e acho que depois também há outra coisa sem querer desviar eventualmente elas às vezes vêm para outros assuntos que vamos a eles temos muitos que acho que nesta geração olha para mim a foda nesta geração que serigosa mas é verdade eu não cresci com redes sociais eu não sei o que é teres 13 14 anos e teres que definir uma rede social com uma pressão brutal para assumir um papel uma figura uma característica uma personalidade eu lembro-me da vida ser muito mais fácil quando eu tinha 13 anos eu evoluía as minhas relações sociais os amigos da escola os problemas com os quais eu tinha que lidar mas a verdade é que havia problemas que eu nem sabia que tinha porque não tinha acesso a redes sociais que me diziam qual era o problema que eu tinha que ter e portanto é verdade que os meus dois estão muito mais alerta para certas coisas a que nós não tivemos acesso mas em certa medida há uma exposição a coisas que se calhar não devia haver não devia haver e uma pressão que não devia haver eu acho que isso também força grandes colivagens e caricaturas mais uma vez de personalidades e portanto tens 14 anos ou 15 ou não sei e já achas que és o macho não sei o que porque estás a reproduzir um papel que vês numa rede social num youtuber que já é assim um personagem para vender um batido de proteína não é? Acho que isto que depois vai sem fazer qualquer tipo de referência é quem quer que seja acho que isto é uma coisa que depois acho que o Kiko aqui passou viveu uma pessoa se calhar que viveu mais intensamente redes sociais na sua vida sim e ainda estou a aprender a gerir não é uma coisa que eu sinto que é fácil e muitas vezes até penso porque é que eu faço ainda mas eu acho que é uma coisa muito pouco natural ser percepcionado por tanta gente é uma coisa que não é nada comum ou seja quando tu cresces tu és percepcionado pela tua família pelos teus amigos e pronto é isso que importa os meninos hoje em dia que nascem já nas redes sociais que é de tal geração alta são crianças que nascem já com esta obrigatoriedade ou sentem que há uma obrigatoriedade de serem percepcionados de um certo modo e o que é que isso faz? faz com que sejam super alvos críticas muito facilmente coisas que nós se calhar também todos erramos e todos dissemos coisas parvas quando éramos pequenos mas agora agora o problema é as coisas parvas que são ditas são imortalizadas na internet e são criticadas e são públicas e nunca mais vais conseguir mesmo que te arrependes e mesmo que mudes aquilo é uma percepção quase congelada no tempo sabe? há alguém que vai olhar para ti e vai pensar aquela pessoa foi aquela pessoa que disse aquilo ainda há coisas que me dizem que eu disse tinha 16 anos eu já mudei mas isso não importa muito para as pessoas portanto eu acho que é uma coisa muito pouco natural eu por sorte não tenho filhos acho que será muito difícil não sei como é que você consegue mas gerir as redes sociais acho que deve ser uma coisa mesmo eu não sei atrás desse processo eu acho que atrasaria ao processo máximo só que depois há uma coisa que é a peer pressure eles chegam à escola e já estão nisso fez uma cena mas me fixe no Instagram no TikTok eu não posso ter sequer TikTok mãe tu és mesmo chunga a culpa é tua estás a tentar proteger aliás mesmo quando vês cenas de violência na escola e que são filmadas com os telemóveis e que são publicadas quer dizer há esse lado que tens uma montra irresistível onde vais mostrar o melhor e o pior de ti nós vínhamos e dizíamos assim Carolina vai bater na Cátia e vinha à escola toda imagina exato agora imagina era assim não é que não fosse violente mas era uma violência que era uma violência relativamente sim só tinha uma camada exato e acabava ali era um ambiente social depois era tudo era tudo reproduções daquela narrativa daquela história daquilo que aconteceu era um mundo mais simples se calhar era assim agora se nós temos dificuldade e temos 30, 40 somos adultos e temos dificuldade em lidar com com redes sociais e com a pressão que implica e com a violência imagina o que isto faz com uma média de informação há muitos minutos que nem sequer querem ter que têm um Instagram tipo a conta e não a alimentam eu tenho uma prima que sou muito fã dela que é uma jovem que está-se um bocadinho a marimbar para essa validação social tem a cena mas está lá pronto é diferente o segredo é dar muita autoestima aos miúdos para se poderem defender porque de resto o que é que se pode fazer não se pode legislar sobre estas coisas na verdade sobre o uso de telemóveis nas escolas pode e nós estamos acho que é um passo importante nós já tivemos uma discussão sobre isso e resolvemos pôr num programa e já apresentámos projetos sobre isso para no primeiro e no segundo ciclo proibir a utilização houve uma escola que fez uma eu concordo totalmente a 100% eu não mas isso não interessa se calhar interessa estamos aqui para discutir isso eu não gosto nada quando as pessoas vamos falar de miúdos muito pequeninos 15 e 16 não é? estamos a falar primeiro e segundo ciclo primária primária e ciclo ah sim está bem está bem estamos a falar de miúdos com 8 anos com 10 anos mas podem ter telefone só não podem usar na escola aqui a ideia é não ter telefone no recreio exato no recreio sim imagina quero ligar ao meu filho para ele saber onde é estar em contactáveis estar em contactáveis se não é que os nossos pais não é que os nossos pais volta-nos do sol calma que eu tive um Nokia calma que eu tive um Nokia sabes que antigamente os nossos pais quando queriam saber de nós ligavam para a escola ou simplesmente perguntavam-nos no fim do dia exato estava tudo bem não diziam vai lá mas volta antes do sol se pôr eu lembro-me fazer saudades que romântico como eu adorava isso no verão chegávamos tarde tipo vou olhar imagina eu não tinha relógio tu tens noção não ter relógio esta prisão que nós vivemos hoje em dia constante pois é guiava-nos pôr outras coisas e de repente estás na rua ui o sol está-se quase a pôr é melhor voltar para casa eu quero que o meu filho tenha estas crianças na vila onde eu cresci a vila onde eu cresci a igreja a dar as horas a cada meia hora e a sirene dos bombeiros à uma da tarde portanto sabia que era hora de ir para casa almoçar a Portugal a sirene dos bombeiros e ouve-se porque era a sirene que antigamente chamava as pessoas do campo alertava as pessoas trabalhavam no campo que era a altura de que bonito para usar mas atenção eu acho que é só importante aqui referir uma coisa também não quero estar a aparecer este discurso sim era isso do velho do rostelo era isso que eu estava a pensar acho que as redes sociais têm coisas muito boas eu cresci já com 16 anos comecei o meu canal do youtube encontrei uma comunidade de pessoas para quem tem 74 acho que me faz ser ótimo muito importante que eu acho que os meninos hoje em dia qualquer coisa que tu penses 70 pessoas já pensaram e há um fórum sobre isso sim e tu não sentes sozinho isso é bom não sentes sozinho e podes ligar as pessoas para pessoas fixas como tu e para terraplanistas também pronto mas sabes o que é que eu acho mas por acaso mas deve ser incrível para um terraplanista dizer assim tu também achas que a terra é plana enquanto são movimentos assim relativamente inofensivos se não é que a ignorância nunca é bem inofensiva mas pronto enquanto esses movimentos aliás até é um ótimo comentar a Netflix sobre isso pronto os terraplanistas na verdade sequer nem acreditam naquilo mas querem ter amigos está tudo bem e as redes sociais permitirão isso depois quando são movimentos mais complicados de ódio e assim aí já pronto mas acho que é o balanço o balanço é uma coisa importante também sou a favor disso porque acho que o mundo é o que é neste momento as redes sociais existem estão cá e acho que a gente pode fazer um a gente acho que podemos fazer um bom uso disso é isso é formar para um bom uso das redes sociais não é proibir as redes sociais nem sei o que se parece que a sociedade pode ter regras para elas é óbvio que não é igual quem detém as redes sociais e quais são os propósitos de quem detém as redes sociais não é inofensivo que o dono do facebook tenha vendido dados para manipular eleições não é inofensivo não é inofensivo que o Elon Musk compre o twitter x seja qual for o nome da rede agora e que tenha uma mediação de conteúdos que promove tal como o facebook tal como o instagram que promove discurso de ódio reações bombásticas aí sim devia ser criada uma vigilância eu tenho andado a receber montes de transfobia de reels de transfobia eu estou a pensar sempre o que é que eu fiz? o que é que eu mandei? favorece favorece vi um devo ter ficado chocada mandei a alguém e foi o suficiente e o instagram tipo ah tu curtes isto mas acho que há lá uma audição que tu podes meter não estou interessada eu comecei a fazer isso porque é ridículo é tipo enfim nós passámos nós os dois se calhar um bocadinho mais o tempo do acesso ao online e aos chats e ao messenger e ao Mirk Mirk já não fui eu desculpa deixa-me não sentir e eu fazes tu ok já não me sentes mal já tenho 85 anos faz 5 anos mais velho só que com 12, 13 anos e o curioso disto é que os nossos pais não faziam a mínima ideia do que é que estava a acontecer e isto é que foi o perigo a minha mãe não fazia a mínima ideia estás a falar com os teus amigos e eu sim sim a falar com um gajo tipo na madeira que gostava de ir embora a virtual girls one cup eu tipo yeah DDTC DDTC MF que hoje seria super ofensivo se calhar não mas é engraçado nós termos nós somos a primeira geração que começa a ter internet em casa com aqueles módulos muito arcaicos e tal e que ouvi as luzinhas nós estávamos para que as luzinhas acabassem sim corremos riscos ou corrimos riscos muitos riscos eu acho que nós somos dispostas a coisas que não que não devíamos ter sido dispostas tão cedo nós somos tipo mas eu acho que imagina estávamos a falar das regras por exemplo que as redes sociais têm que ter os telefones eu concordo e isso já é uma coisa que é aplicada no TikTok há uma coisa que eles começaram a meter que era este posto foi gerado com AI isto é muito importante porque porque as crianças estão a crescer que ainda não conseguem diferenciar a tecnologia está tão boa tal forma que as pessoas começaram a confundir a realidade com uma coisa criada por computador então o TikTok agora tem lá uma coisinha a dizer isto é gerado por AI sim isso é muito importante pode ser uma imagem pode ser uma imagem pode ser um vídeo posso usar imagina posso usar a tua voz posso neste momento usar a tua voz e criar um discurso que tu não seste eu acho isso super mas ou seja é importante termos regras para isto não se descontrolar claro é isso não temos que proibir redes sociais mas acho que em boa sociedade podemos pensar que regras a comunicação social não pode dizer qualquer coisa há regras para a comunicação social e é por isso que um post num facebook ou um artigo público ou no express não são a mesma coisa porque um conteúdo é mediado e o outro não é acho que devemos pensar em que regras é que nós enquanto sociedade acho que vem toda a educação vem sempre da educação não há é muito difícil controlar-te isso porque é o faroeste a internet é o faroeste e se tu fizeres uma coisa que tem o deepfake que é a cena da cara eu não sei o que é da Mariana ou uma coisa qualquer é assustador ao mesmo tempo está a ajudar imenso nos casos de miúdas que tiveram leaks de vídeos com namorados e não sei o que porque podes alegar que não és tu e isso vai proteger se calhar e vai sim mas esses leaks não há é horrível não é horrível é muito sensível mas eu prefiro que a miúda chegue e diga ah isso nem sequer sou eu do que se mate eu prefiro isso não isso é verdade eu prefiro que seja culpado o gás que meteu aquele poste eu prefiro que essa miúda não se sinta que é menos porque esse vídeo licou e que a culpa seja para o senhor um namorado que licou o vídeo isso é o que eu adorava isso mas quanto tempo é que falta para isso adorava isso quando eu ponho uma capa e começo a lambada ou estes estes eu estou a comer acho que estou a brincar e ter algumas regras de funcionamento acho que sim como em tudo como em tudo na vida eu não chego no meio da avenida da liberdade e faço um foro de petróleo tipo não me deixam a lei não me deixa eu percebo essa ideia do é educação é educação só que essa ideia foi muito a ideia que houve sempre para não se legislar sobre uma série de coisas do género sei lá casamento entre pessoas do mesmo género mesmo mas porquê que se querem casar há coisas mais importantes pá tem que se legislar as mentalidades vão mudar sozinhas eu adoro esses argumentos de há coisas mais importantes eu adoro o ser humano capaz de voer em tantos milhares de anos nós não conseguimos pensar numa coisa de cada vez não conseguimos discutir várias coisas acho engraçadíssimo eu não me importo eu não me importo com os gays agora para que casar? a diferença é que te faz a melhor resposta é assim porque não porque não casar? eu não quero casar estás a ver? eu acho incrível que eles queiram e para ti é mais interessante para ti ou para uma pessoa hétero porque esse direito sempre lá esteve com certeza calma com as assumptions como é que se dizem portugueses? eu sei as assunções não é assunções? é assunções? é assunções é não é não assunção é um robo assunção é um robo não é mas é estou brincando para uma pessoa hétero pode ser tu ou não ou não exato amorriu-se que sempre lá esteve senti agora aqui uma química estou a ser tudo editado temos de passar para o próximo tema vamos a isso vou ficar nervosa já Mariana, leva-me a jantar primeiro está calado cuidado vamos então começar com o próximo tema o que fichas nervosa? é namor estás mesmo nervosa? eu conheço-te olha que eu nunca vi isto Mariana não estás me deixes por um caminho e não sabes sair dele? hã? cada vez pior fuck bom sejam bem-vindos vai tu, vai tu vai que é teu queres que eu vá? é o meu tema há um tema e tu tens o tema é queres que eu passe? para onde? precisas de um minuto Carolina? não, não preciso estou bem estou bem estou bem foi então então é o seguinte o tema que eu trago é sensível porque eu sempre fui muito fã do bloco não é? e adoro o bloco calma não comeces já a revirar os outros não estou a revirar? é tipo uma banda ela está a ver super bota eu adoro o primeiro disco acho que o primeiro disco ótimo fui vê-los no primavera gostas de ouvir vando e do bloco gostas de ouvir vando e do bloco merchandising merch pronto e aconteceu uma coisa que foi a primeira vez isto é giro também, não é? foi a primeira vez que eu pensei ah, não fico triste e é por isso que eu estou aqui é a literacia financeira eu comecei a receber várias mensagens de amigos meus um bocadinho mais à direita a mandarem-me o post que o bloco fez e a dizerem estás a ver? não sei o que é olha o que é que eles estão a fazer não, não, não eles querem que as pessoas sejam burras isto é muito curioso porque as pessoas acham sempre que estão a ser enganadas porque achamos sempre que a corrupção é maior do que aquilo que estamos a ver e de certeza absoluta que é classe política nós sabemos que não é propriamente uma coisa fácil então nós temos esta sensação de que temos que ser mais espertos e isto é mais ou menos normal porque não nos sentimos também protegidos pelo Estado então queremos ser ricos, não é? queremos saber o que estamos a fazer e a literacia financeira o que defende é a ver nas escolas mais ou a dela já vai já mas é fala, fala regressa às mangas já mas eu estou a explicar sim eu estou a explicar eu estou a explicar eu estou a explicar eu estou a explicar porque debates eleitorais eu sei, mas eu também eu fiz o debate da escola na escola da Suácio Reis das artes não, mas isto é giro porque eu queria responder aos meus amigos não sabias qual? e mando mensagem à tua irmã e agora eu quero eu quero ter esta oportunidade não para mim porque eu depois falei para tua irmã e percebi qual é que era a ideia mas para precisamente porque acho que há muitas pessoas que vão querer fazer esta pergunta ou que querem perceber o que é que aconteceu e eu tenho tudo para ver eu sei que sim mas a literacia financeira supostamente defende nós sabermos lidar com as nossas finanças que é uma coisa que a nossa geração tem altas dificuldades porque fomos os primeiros a já já termos empregos diferentes ao longo da nossa vida e temos que nos adaptar e já com esta nova forma de viver e era importante nós termos esta noção porque é que o Bloco e no caso o PS mas isso também não me interessa mas porque é que o Bloco votou porque não sabia dizer as razões do PS nem interessa porque é que o Bloco votou contra a literacia financeira nas escolas? em primeiro lugar eu devo dizer e confesso que há polêmicas que eu nem sei como é que se criam e que de repente parece que ganham uma dimensão redes sociais é impressionante impressionante e depois há duas coisas até porque a maior parte dos assuntos são mais complexos e sérios do que é possível discutir num posto de Instagram e isso também dificulta a comunicação a política não é? em primeiro lugar a literacia financeira já está nos currículos da cadeira da cadeira não da cadeira da oitava e nono ano uma coisa assim já está incluída é só estúpido incluí-la duas vezes e portanto a partir do momento que ela já está incluída acho que nos devemos perguntar porque é que um partido como a Iniciativa Liberal que tem uma agenda ideológica claro boa nem má tem uma agenda ideológica insiste tanto na literacia financeira eu dou uma cadeira por isso eu estava a pensar numa cadeira que se chama economia política da financeirização porque é um bocado a minha área de estudo académico e a cadeira e esta área de estudo vou tentar não vos dar uma grande seca só uma mini seca são dois segundos fala sobre como ao longo dos últimos 20 ou 30 anos a finança foi tomando conta das nossas vidas em todas as suas áreas ou seja nós dependemos de relações financeiras para ter acesso a saúde para ter acesso a habitação para ter acesso a educação em uma série de países e mudou até a consciência de quem somos nós deixámos de ser deixámos não mas é obviamente uma generalização da sociedade e até são estudos muito mais baseados no que aconteceu nos Estados Unidos no país anglo-saxónico na Europa continental mas deixámos de ser vistos como trabalhadores e cidadãos e agora somos investidores todos investidores deixámos de ter como objetivo uma sociedade com um estado social que protege e portanto deixámos de exigir um estado que nos proteja e passámos a ser autoresponsáveis com o nosso futuro e com a nossa proteção na doença nas poupanças deixámos de querer ter um trabalho que nos dê um salário digno e férias e agora queremos ter direito a ser ricos pelos nossos próprios meios porque e como vamos investir através do nosso telemóvel empreendedorismo é o empreendedorismo financeiro através do nosso telemóvel e de aplicações que se podem chamar Robinhood ou outras quaisquer e que nos permitem comprar e vender criptomoedas ou ações ou seja o que for em tempo real como se aquilo fosse um jogo não é? até há um discurso sobre gamificação da finança portanto isto não é inocente percebe? não é inocente há um acaso aqui que se cruza na forma como vocês as duas expuseram a questão que é por um lado esta coisa do empreendedorismo claro que no caso da iniciativa liberal vem com uma agenda fortíssima mas também vem da precariedade que tu puseste de uma forma até bastante romântica com vários empregos diferentes eu sou muito romântica também mas na verdade se chama precariedade não é? sim nós somos três artistas nós sabemos mais o que isso é exato tu não tens tu deves ter tido tu se calhar tiveste eu tive uma vez nos quadros de uma empresa de grandes anos mas tiveste contratos ao longo da tua não depois fui trabalhadora independente o resto da vida também eu é muito divertido sim sim é muito divertido romantizam não é? e sinto que agora as pessoas são precárias são empreendedoras freelancers empreendedoras e eu há pouco tempo despedi-me despedi-me depois é tu despediste da minha atividade que me dava o meu encame mais gordo e mais regular mais fixo e mais estável ordenado entre aspas e o que é que eu percebi agora vou ter que tomar as rédeas à minha vida e para tomar as rédeas à minha vida vou ter de ser proactiva criares as tuas próprias coisas ou seja esse espírito empreendedor e o que é que eu comecei a procurar literacia financeira precisamente pronto mas é isso que eu estou a falar eu sei o que é que isso é vem com uma agenda vem mas também vem de um desespero vem claro vem claro mas eu quando novas profissões que não que não são eu chego a Lisboa jovem com 20 anos belíssimo incrível nem sabia que era linda mas era maravilhosa sabes um ícone um ícone um ícone cada vez mais mas na altura agora tu viesse ter visto então chego viram mais ou menos chego chego à loja do cidadão das laranjeiras depois de um ano a trabalhar já trabalhava desde 16 mas agora estava a fazer dinheiro à grande fiz bom dinheiro e cheguei lá e disse ah tu fizeste dinheiro fixo o seu mario o que é que acha e ele quer mutável e eu para quê e ele para as escolas para os hospitais eu está bem onde é que está está onde está com quem está nem em que escola mas isso não é literacia financeira pois não mas eu saber mas eu saber o que é que vai acontecer com o meu dinheiro eu saber onde é que eu tenho que fazer o x mas ninguém está contra isso pois mas é isso que eu estou a dizer eu estou a dizer isto é normal que eles possam aprender mas a literacia financeira é isso é tu sabes o que é que podes fazer com o teu dinheiro há duas questões a primeira é nós temos resistido e no blog tentamos resistir à tentação de pôr todos os currículos escolares porque de repente se eu te disser o número de propostas que há para introduzir isto e isto isto e isto as currículos escolares coitados dos miúdos quer dizer tem que ir para a escola aprender tudo tudo a viver tudo deve haver uma carreira sobre a constituição uma carreira sobre impostos uma carreira uma disciplina sobre impostos uma sobre constituição uma sobre IRS uma sobre IRC uma sobre empreendedorismo sim mas estas coisas básicas são importantes a história matemática e as artes então o que estás a dizer é que quando houve esta proposta já havia literacia financeira nas escolas está incluída no currículo da disciplina de cidadania e não sei o que e portanto nós é que não tivemos ah devíamos ensinar os miúdos a ter uma noção de como é que se reparte o sistema fiscal sim agora temos que ensinar um miúdo de 10 ou 15 ou 12 a ser empreendedor claro que é ao interesse porque é uma agenda ideológica eu só queria saber o que é que eu tinha de fazer com o meu IVA percebe? não é necessário é isso não é necessário é preciso ter essa informação como é óbvio eu acho que isso está certo eu acho que nós passamos pelo contrário pelo escasso pela escassa noção daquilo que tínhamos que fazer estes miúdos agora têm se calhar muito mais se calhar não se calhar têm bastante mais acesso à informação e muito mais isso e então o que eu estou a dizer é ao ver aquele post e ao ouvir estas pessoas irem contra aquilo que eu também defendo fiquei sem resposta fiquei sem perceber muito bem qual é que era por isso é que queria esclarecer já existe no currículo e é por isso porque é que nós queremos por literacia financeira claro é que a questão é isso nós estamos em ou achamos que as pessoas são responsáveis pela sua poupança não há uma coisa chamada de segurança social claro que é suposto ter contribuições mas eu neste meu percurso o que eu penso é ok eu vou tomar as redes da minha vida porque de facto isto está muito mal para generalizar mas ao mesmo tempo eu quero manter sempre a minha fé no estado social portanto tipo pronto isto está mal mas eu vou aqui tentar ser minimamente independente e coisas não é não é literacia financeira agressiva que é o que a iniciativa liberal quer fazer não é? que é para após estar a desaparecer totalmente tudo na vida tem o seu equilíbrio e tem claro é isso literacia financeira é óbvio que as pessoas têm que saber como fazer as coisas mas eu tive na comissão de inquérito ao 10 e foi muito bom assim não sabíamos é como a Carolina ter chegado é como a Carolina e apanhei muitas pessoas idosas que tinham investido em produtos financeiros estruturados coisas relativamente complexas do BES emitidos pelo BES na altura e até eram produtos emitidos por veículos criados portanto por subveículos criados em offshore e coisas do género e quando se cria um produto às vezes selecionam-se trans de acordo com o risco pode ser uma trans sénior ou não sei o que não sei o que e houve uma senhora que me veio dizer que achava que o sénior da trans queria dizer que era uma coisa para séniores e não a descrição do produto e quando me dizem isto é um problema de literacia financeira isto é um problema de se permitir a venda de produtos complexos a retalho e portanto também há esta questão da literacia financeira ser um bar aberto para de repente se vender todo o tipo de banha da cobra sem quaisquer regras não é assim há investidores que têm e nós temos leis para isso investidores que têm especialização e há produtos que não é suposto serem vendidos a investidores de retalho porque de repente parece que se tornou um casino sempre foi um casino mas agora é um casino que tu vais é como as apostas de futebol é a mesma coisa estás a apostar no futebol ou estás a apostar nas cripto ou estás a apostar no day trading do forex tornou-se exatamente a mesma coisa Seste day trading do forex do forex do forex existe? Existe o foreign exchange cambios Ah, se não também é sua avó Sou boa avó Esquece Ah, se não é que tu estás tu estás a... Não Não vi aqueles vídeos Não, tipo o forex luda a minha vida queres saber como fazer dinheiro Não, achas que eu vejo isso e são as coisas que eu ponho sem interesse Há muita gente no YouTube Ah, isso é minha especialidade Eu sei a fazer day trading que estou os dias inteiros e todos os estudos provam que em média essas pessoas perdem dinheiro porque quem ganha são os grandes players Claro os grandes fans São esquemas de pirâmide mais sofisticados basicamente Tu também tens isso eu também falei com a Joana que é a outra e falarmos sobre uma cena que é a outra afinal havia a outra Para ti eu sei que eu sou a outra Não, não Não Estão ficando em bota 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 Não tinhas uma ventoinha tu? Tenho, tenho Eu percebi também com esta discussão Isto para vocês evitarem vão só respirar fundo isso Pai não está à espera deste momento mas bom A igreja da Beyoncé Cabelos Cenas Cabelos forex Mas isto fecha Pode desligar Ficavas sem o dedo agora. Então, eu percebo que a tua visão disto é muito mais certa, não é? Não, do que é certa. Não, não é isso. O conceito da literacia financeira e aquilo que tu expões é obviamente o mais correto dentro daquilo que estamos a falar. O que eu estava a explicar era, as pessoas quando se sentem que não têm o apoio do Estado, querem sentir que um dia vão conseguir... Sim, vão ter uma pensão. Então, a ideia deles de literacia financeira é eu um dia conseguir, é eu ter as ferramentas necessárias e se o Bloco dá a entender, que eu sei que não é o caso e é por isso que eu queria trazer isto para aqui, para os meus amigos não me sentirem mais a cabeça, é precisamente sentirem que o governo ou o Bloco ou um partido ou outro, sobre o que for, não querem que tu aprendas mais, não querem que tu saibas de mais sobre finanças, sobre direitos, sobre o que for. Eu sou parvo, não é? É parvo, mas é por isso que eu trouxe isto aqui. Parvo é contraditório. Internet, Google, hoje em dia tens informação em todo o lado que quiseres. Se quiseres mesmo aprender e saber, acho que também consegues ir pesquisar e informar-te sobre isso. Parece que eu queria tirar este mal entendido. Se um partido for interpretado assim, pode ser problemático quando não é o caso. Não, não é um caso até porque o Bloco se tem esforçado ao longo do tempo por ter um papel até de divulgação, de conhecimentos sobre como é que funcionam as coisas. Pá, eu tenho... É que tu não imaginas o que eu levo de ódio? Estou a ver aqui de uma... Pá, não, mas é verdade, eu não... Se a coisa que eu tenho tentado promover é debate sobre criptomoedas e dar a minha opinião sobre isso e tentar argumentar sobre isso. Até porque dásse o caso de, além de ter uma intervenção política sobre isso, também ter uma intervenção académica sobre esse assunto. Me interessa discutir. Eu dou aulas sobre estes temas. Se a coisa que eu não quero é reter informação sobre isto. Mas depois há um outro... O Amegui desbarra na descrença total do papel do Estado. Claro. Que já nem sequer é contemplado como uma hipótese de... Era aí que eu ia entrar. Eu tenho uma amiga que teve um pequeno problema, que é aumentar a minha renda por um valor que ela não podia pagar em Lisboa. Deve ter sido a única. Despejada. Eu tenho uma boa história dessas. Raramente acontece hoje, ninguém conhece casos. É uma coisa... E ela decidiu viver para o campo e certamente porque... Enfim, não importa. Histórias. E certamente adora viver no campo como muitos de nós gostaríamos de viver no campo. Mas há uma diferença entre a história que tu contas a ti mesma para se tornar suportável a ideia... Porque é insuportável que tu vives em permanente luta. É insuportável que tu vives em permanente luta porque não tens um contrato de trabalho. Queres uma parcaria porque perdeste a tua casa, porque não tens dinheiro para viver em Lisboa. Portanto, todos nós contamos a nós mesmas. Narrativas que nos permitam sobreviver. Quer seja a narrativa do empreendedorismo, quer seja a narrativa de eu quero muito viver para o campo. E ambas são verdade. E têm um fundo de verdade. Até porque se não tivessem, a vida era um inferno. Queres ir viver para o campo não é. Tens de ir viver para o campo. E aí é que está... Só que nós transformamos o lado... Aí está a interpretação da coisa. Para não ser uma desistência, para ser uma espécie de um... Eu agora sou superhumana também. Claro. Mas pronto, estamos esclarecidos. É isso. Jovens do outro lado, estamos esclarecidos em relação à posição da Mariana. Eu tenho que sempre... Se calhar, até entrando na questão da habitação, o que acho que querias lançar? Não. Era a minha. Era a minha. Trouxe os melhores temas. Eu ia contar uma história rapidamente ótima que foi... Eu vivia numa casita muito fixa, que eu adorava, e pagava uma renda bastante simpática. Era que estava em 2016. 500 euros? 600? Não vou dizer valores. Ah, ok. Mas era à volta disso. E até que chegou um ponto em que... Bom, agora vamos aumentar para o dobro disso. Ou saiam. Não acredito que isso aconteça. E eu disse assim, bom, então vou-me embora. Eu vou chorar. Isso aí. E depois, passado algum tempo, vejo essa mesma casa, toda renovada, alugar para estudantes, cada quarto, mais de 500 paus. Portanto, eles iam sacar imenso dinheiro dali. Claro. Não acreditas, não é? Isto é inacreditável. E depois, o que é que acontece? Pandemia. Pandemia. Não há estudantes para encher aqueles quartos. Casa volta ao mercado com uma renda mais baixa. Quem é que volta para lá a viver para mandar um ganda chupa? Jura? Sim. Jura? Sim, sim. Mandei um ganda chupa ali durante dois anitos. E depois quando acabou a pandemia? E depois quando acabou a pandemia basei para arranjar uma casa com uma renda ainda melhor. Porque eu tenho orgulho. Exato. Eu só fui para roubar um ponto. Vim só aqui ver. Com uma renda melhor, com a casa toda, com a ordem desfeita. Eu vou ser sincera. Se eu não fizer uma t-shirt com a tua cara a dizer que é um ganda chupa com esta imagem. Eu não sou uma pessoa feliz. Não vou ser feliz. Mas houve muitas casas que depois aumentaram depois da pandemia ainda. Ou seja, para... Provavelmente depois. Ou que mudaram de uso. Alegavam estudantes antes da pandemia. Aproveitaram aquele vácuo em Coimbra. Aconteceu muito e no Porto. Sim. E depois da pandemia, regressaram como alojamento local e já não como alojamento portanto. Entretanto, não sei bem o que aconteceu. O que dá origem a redução de 60% dos quartos disponíveis na cidade de Lisboa. Aí está. De quem é que era esta casa? Só este Pants? Associação Lesmonense de Proprietários? Agora lidem. O Sr. Leitão. Depois ponham isto ou não ponham? Isto não é direto. Pois não. Enfim, é um discurso de explicar que isto não é o único problema. Isto editado vai ser só a Mariana a falar com calma. Nós de vez em quando a sorrir e tal. Não há caixa, mas disso estamos a fazer, de certeza. Isto é preciso sermos sérios. Bem, mas tu baixas a fazer um tema, não é? Não, de cá trago um tema, sim. Deve estar a mediar isto, Mariana. Não, porque há bocado falaste e eu lembrei-me. É um espaço de liberdade. Exato. Eu acho que… Sem água, mas de liberdade. Eu sinto que estou a ver uma lacuna muito grande neste momento do problema que estamos a atravessar de saúde mental e da falta de apoio que eu sinto que o Estado, neste caso, de segurança social, o que for, está a dar. Especificamente na saúde mental? Especificamente… O meu tema era esse, mas pode não ser. Estou-te a perguntar se tu sentes mais isso de um lado… É porque, num caso, não há nada e no outro há pouco… Sinto que é visto ainda como um luxo, não é? E há um luxo, muitas vezes, seres de terapia, seres de psicanálise, psiquiatria, o que for a psicoterapia. E não faz sentido com o problema que atravessamos tão grande de saúde mental. Portanto, queria também saber a vossa opinião. O que é que vocês acham sobre… Como pessoa que está constantemente no meu trabalho a sugerir que as pessoas façam terapia, cada vez que digo isso, publicamente, sinto-se de tipo… Por que é que eu estou a dizer isso? Porque há imensas pessoas que não podem fazer. E o mundo era muito melhor se fizessem. Por isso parece-me… Acho que agora devemos aproveitar esta maré em que nunca se falou tanto de saúde mental como agora, em que nunca houve tanta possibilidade de fazer diagnóstico, tanta possibilidade de fazer tratamento e tantos avanços até científicos e avanços… Bom, às vezes até se fala um bocado demais. Na verdade, começam a haver muitos coaches e coisas assim. E precisamente até para afintar essas pessoas que também estão a vender banha da cobra, como os das criptomoedas e etc. Agora falaste bem. Pois, exato, também há isso. Acho que sim, acho que aí o Estado tem que intervir. É como os dentistas, não é? Também tenho sempre aquela sensação. Por que é que não me ajudam mais com os meus dentes? Por que é que o Estado não me ajuda mais com os meus dentes? Acham que eu posso, perfeitamente, viver à base de sopas? Sim. Acham que a culpa é minha por ter comido uns chocolates? E eu acho que na saúde mental é um investimento. É teres uma sociedade a funcionar melhor. A todos os níveis. Até, sei lá, ao nível de tudo. Das taxas de suicídio, de violência, de criminalidade, de tudo. Parece-me óbvio que sim. Então, é o seguinte. Isto. É muito fixe que isto esteja na BR e que as pessoas falem sobre isto. É super importante. Eu lembro-me, quando eu era miúda, havia um psicólogo na escola e ninguém o usava. Qual? Ninguém. Não havia. Mas eu não havia na minha também. E curiosamente, eu nunca fui muito boa da cabeça e não é por isto, mas nunca fui muito boa. Tipo, aparentemente não era muito normal. Aparentemente. Mas sou. Mais ou menos. Eu ia lá. Eu ia lá porque gostava da ideia do psicólogo. Então, eu ia lá a falar com ele. E se calhar, não sei se precisava ou não, mas ia lá. Eu era uma das únicas miúdas que ia voluntariamente ao psicólogo da escola. Eu já estava com ele, começava a fazer perguntas e ele assim, sou eu que faço as perguntas. E eu, gente, não é bem assim, não é? Vamos ser sinceros, já tenho 11 anos, também sem fazer perguntas. E normalizei muito esta relação com alguém ou o contacto com aquilo que eu penso e pronto. Acho muito importante que as pessoas continuem a fazer isto. Acho que os psicólogos das escolas e os psicólogos das empresas, porque também há psicólogos nas empresas, que estão a fazer uma porcaria qualquer. Isto é, nunca levaram esse lustre, não é? E dizem assim, olha, este gajo está aqui para vos ajudar. Os psicólogos na polícia também, só podes ir a um psicólogo da polícia, se fores denunciado por um colega teu, assim, uma coisa do género. Podes ir se tu quiseres, mas imagina, não és obrigado. O chico é maluco. É isso? O chico anda um bocado em baixo, então é baixo. Mas não há tipo, com certeza haverá algum tipo de, também não quero estar aqui a falar de cor, haverá algum tipo de rotina à volta disso, mas a verdade é que os policias deviam ter um grande acompanhamento psicológico. Claro, claro. Há profissões que, meu Deus. Porque vêm coisas diariamente que são, pá, que nós não íamos conseguir e que podes perder uma grande sensibilidade e precisas dessa sensibilidade para continuar a ajudar e a lutar pelas pessoas. Então, estes psicólogos que andaram meios perdidos, que muitos deles queriam, se calhar, ir partes e acabavam em psicologia, estão agora a ter um lugar mais fixe. E eu acho que pode ser por aí, esta atribuição de um psicólogo em cada empresa ou em cada escola, eu acho que pode ser por aí a normalização das pessoas irem como eu, com 11 anos, com os meus óculos gigantes e a minha hipermetropia e ia falar com o psicólogo da escola. Mas imagina, um psicólogo numa escola de... 300, 500 crianças, o que for. 300, 500 crianças, o que for. Sim. Não parece ser... Sim, acho que chegamos mais ou menos à conclusão de que há áreas do SNS que não existem. Sempre que na questão dos psicólogos não é só SNS, tens uma lacuna na psiquiatria, há um plano de psiquiatria feito no papel há não sei quantos anos, que nunca foi posto em prática e, portanto, há muito pouco apoio na psiquiatria e muito estigma que impede que as pessoas sejam tratadas e acompanhadas. E esse estigma atravessa tudo, quer dizer, atravessa a ideia do maluquinho da aldeia. Isso existe ainda hoje, não é? Existe ainda. Pessoas com nomes psiquiátricas são tratadas como um maluquinho da aldeia, pelo menos. Foi assim que eu cresci e acho que isso ainda existe. E atravessa o discurso político. Conversas que nós temos e continuamos a usar como argumentos esquizofrénicos, manipulares, tudo isso ajuda a criar um estigma que impede... Tens dois problemas. Um é um problema de oferta e procura. Um problema de oferta de serviços e um problema de estigma que impede a procura. E depois há outra parte das escolas... Ah, mas eu acho que as pessoas estão muito mais abertas a essa possibilidade. Isso tem estado a mudar. Acho que a pandemia até ajudou bastante. Eu acho que estão mais abertas... Infelizmente... Infelizmente, mas tem as razões. E isto liga-nos à questão das escolas, porque a pandemia teve um efeito nos jovens brutal, brutal. E nós não temos preparação psicológica nem meios para responder a isso. Sem dúvida. E aí é... Redes sociais também ajudaram muito. Ah, redes sociais ajudaram. Nesse caso ajudaram. É verdade. Muito, muito, muito. Agostaram muito para as duas coisas. Sim. Para aumentar problemas psicológicos e como escape. Sim. Mas também ajudaram muito. A normalização de... Ah, das questões... Sim. Quer dizer, também depende muito daquilo que tu segues. Por isso é que quando as pessoas dizem, pá, não gosto nada das redes sociais. Eu penso sempre, pá, desculpa, mas tu és uma merda. Porque tu, imagina, tu consegues controlar muito aquilo que tu recebes. Mas também aumentar uma coisa que eu não sei se é muito positiva. Ou seja, que depois também se conjuga com a falta de apoio. Que é quando não tens o apoio profissional, institucionalizado, ou por sítio do Estado, tens hiper autodiagnóstico. As pessoas veem as redes sociais e acham que têm doenças. Portanto, a tristeza torna-se em depressão. As alterações de humor normais num período da vida tornam-se em bipolaridade. As ansiedades que têm. A ansiedade torna-se patológica. Exato. E automedicação. Exatamente. Automedicação... É preciso receita. Mas espera... Mas tens... Tens muitos... Muitos amigos de amigos. Exato. Há outra coisa que me estavas a dizer, que achas que tu sentes muito mais normalizado hoje em dia a falar... Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas acho que ainda existe uma pressão muito grande das pessoas nos trabalhos. Se tu tiveres um trabalho e disseres assim, não posso ir amanhã a partir a perna. Tudo ok. Mas se tu faltas ao trabalho porque estiveses a atravessar uma depressão, um episódio bipolar, as pessoas não vão entender isso tão bem. Isso não é visto com a mesma igualdade. Sim, ainda não é. Ainda se acha que é um problema de vontade. Porque é um problema que tu não vês. É um problema que está à cabeça, digamos assim. E eu sinto que também há aqui uma responsabilidade das empresas de levarem a sério os problemas mentais e não só os problemas físicos. Levem a sério os burnouts, por exemplo. Pronto. Mas é preciso chegar a esse ponto. Sabe o quê? É um local de trabalho, uma empresa, uma instituição que tem uns salários bastante ridículos e neste caso em concreto tinha três pessoas na mesma função com três salários diferentes. O que é que isto faz? Faz com que as pessoas estejam insatisfeitas permanentemente. porque tu estás a ver uma pessoa a trabalhar do teu lado com um salário diferente do teu. E tu perguntas porquê que eu não consigo pagar a renda da minha casa. Esta mesma instituição que não reconhece que tem que ter um plano de carreiras, transparência nas práticas salariais e salários justos, é capaz de oferecer um plano de formação aos seus trabalhadores com coaching e acompanhamento para lidar com... Eu não quero coaching, quero um salário presente. Depois também há estas técnicas que são fugas para questões essenciais que não estão a ser... É o acredita em ti próprio e tu. Ah! Não, é que aí... Exato. Aí até voltamos ao empreendedorismo, que é essa ideia de que toda a gente pode qualquer coisa. O que também dá cabo da saúde mental. É porqueria da meritocracia. Tu vais entrar... Esta tua fase nova é a minha vida nos últimos anos. Portanto, daqui a um mês liga-me. E diz-me como é que é acordares e teres que ser proactiva, senão vais te sentir hiper inútil e não saberes muito bem o que fazer, porque não podes ser desesperada. Na nossa área tens de ser super cool. Sim, precisa fazer imensas coisas. Mas aquilo que tu queres fazer tem que vir decidido por outra pessoa, não é? Muitas vezes. Sim, sim, sim. Isso é tão importante, essa questão da produtividade. Eu acho que é surreal nós nos validarmos tanto. É fácil. Eu tenho dias de folga e mereço dias de folga. E estou, tipo, às vezes parado e penso assim, devia estar a fazer alguma coisa. Claro, culpa. Porque nós associamos, somehow, este sistema, metemos na cabeça que se não tiveres a trabalhar, se não tiveres a ser produtivo, não estás a fazer nada. Certo. Não podemos ter hobbies, não podemos ter coisas que fazemos pelo próprio prazer. Ou os hobbies que nós temos têm que servir um propósito e ser produtivos aos próprios. Exato. Há um livro engraçado chamado Ditadura da Felicidade. Vou apontar. Mas é. Que fala sobre isso, não é? Como se impôs um padrão sobre, para já, o que é a felicidade, muito associado a certos tipos de comportamentos. E depois os comportamentos levam-nos à exaustão. Porque ser feliz é acordar e ser proactiva, ter um superaspecto, ir ao ginásio e a seguir fazer um pouco de journaling, não é? Claro. Um pouco de journaling. E beres um latte há não sei quantas horas enquanto leves o teu computador e fazes umas coisas. Isso é destruidor. Isto cruza tudo. Empreendedorismo, saúde mental, redes sociais, isso é destruidor. É destruidor. Mas, sabe-me, eu sou capaz de ter um dia inteiro desses e não partilho nada. E ter o mesmo dia, tipo, o mais instagramável possível e não partilho nada. Claro. Porque já sou de outra geração. É a tua vida. Já sou de outra geração. Sim, sim. Eu tenho vergonha. Para mandar um vídeo a alguém dizer uma coisa qualquer na rua, fico cheia de vergonha a ver se alguém me vê. Sim, sim. Mas não é só a partilha. É a pressão para que... Teres essa... Porque foi dito que isto era a felicidade. Há uma coisa que é a felicidade. Tens que ter aqueles requisitos todos, senão... Mas nós sabemos disso. A felicidade tornou-se um produto. Eu e o Kiko sabemos disso. Se tu fizeres isso durante um dia, se fizeres um esforço para fazeres conteúdos, tens realmente resultados. E são resultados diretos. Tu imagina, tu pensas que há de ver fazer um real giro e fazer alguma coisa. Ou então surge-se uma ideia. Não é? O que é que... O que é que vem primeiro? Então nós temos esta... Nós temos esta pressão de sermos divertidos e fazermos coisas fixas. Eu só não apetece estar em casa. E ser produtivo. Sim. E dessa felicidade de ser rentável ainda por cima. Sim, isso. É que isso é que é a solução. Se tornou-se uma coisa que tu compras e que vendes, não é? Claro. É um produto em si, não é? Mesmo os nossos hobbies... Sim, sim, sim. Era o que estávamos a dizer. Mesmo os nossos hobbies, de alguma maneira, têm que ser rentáveis. Isto é, têm que trazer qualquer coisa. E não é só quem trabalha em redes sociais. Ou seja, eu sinto isso. Isto está tão enraizado na cultura que acho que toda a gente sente, independentemente da sua profissão, da sua atividade, que tem não só que ser uma bomba produtiva, como que rentabilizar todos os seus hobbies e tempos. É útil ou não é? Ou é útil? Às vezes dou por mim a pensar se o livro que eu estou a ler é útil ou não é útil. Tipo, Mariana, arranja uma história e, ao menos, aprendes história enquanto estás a ler o romance. Depois desisto e vou ler sobre espiões. É aquilo que tu gostas. Então, outra coisa que eu queria dizer em relação a isto. Duas coisas. A primeira, eu vi há pouco, aliás, disseram-me há pouco tempo que Portugal está hipercedado. E eu não sabia disto. Ah, excesso de medicação, sim. Tops, tops de consumo de ansiolíticos. Tops mundiais. Tops mundiais. Tops mundiais. Tops mundiais. Tops mundiais. E agora começámos todos a dançar, não é? O que eu estou a ouvir é que estamos no primeiro lugar, é isso? Exato. Finalmente. É isso que eu estou a ouvir. É o que eu estou a ouvir. Há uma diferença entre ansiolíticos. Ou seja, eles fazem... Eu andei a estudar isto. Eu também queria perceber por isso é que trouxe. Há uma... Pela última vez que eu vi, havia top de depressão e ansiedade. Estamos nos primeiros lugares num deles e somos o topo do outro. E isto faz-se por aferição da quantidade de ansiolíticos entre depressivos vendidos. E os especialistas não sabem se há uma prevalência superior da doença ou uma prevalência superior da medicação. Automedicação? Automedicação só. Automedicação ou facilidade com que se prescrevem certos medicamentos. E o fato de teres uma doença envenecida também... Pois, eu acho que sim. Há mais... Também há mais pessoas à procura de diagnóstico, diria. Isso é o lado bom desta questão. Pronto. Há mais pessoas que já consideram que têm um problema e procuram o diagnóstico. Não havia de antes, não é? Há só pessoas... Sei lá. Queixar-se dos nervos. Não ir além disto na sua própria... Na percepção das suas doenças. Mas... É preocupante. Pronto. Porque muitas vezes são questões, até como tu dizes isto, são questões de circunstância que têm a ver com a sua vida prática. Como, por exemplo, essa questão da desigualdade salarial que tu estás a dizer, não é? Sim. Ou seja, a origem é sempre... Há origens sociais para formas... Um burnout pode vir, claro. Um burnout pode vir dessa... De uma questão assim, tão simples quanto essa. De estares a fazer um trabalho que é abaixo das tuas habilitações, em que não és valorizado... É onde estás a conseguir melhorar. Tem uma literatura engraçada sobre isso, que é isso. Que é a patologização de questões sociais. Exato. Tu estás toda destruída porque a vida não te dá condições. E em vez de agirmos e pormos a culpa na... Eu vou dizer isto. No sistema. No salário, na coerção de trabalho, na precariedade, etc. Estás a patologizar o teu problema, o que também é individualizante. A culpa é tua. Tu não só és responsável pelo teu futuro, investindo. Como és responsável pelo teu sentimento de frustração, tristeza. E estás o quê? Tenho um problema mental. Não tens. Vives frustrada porque ganhas menos que o teu colega do lado. E tens dois filhos e um deles está na creche e outro está na escola e tu precisas de fazer duas ou três horas para chegares a casa. Só tem muito tempo para as pessoas... E há um texto de argumento às vezes que é tipo... Eu não tenho tempo para estar deprimido. Que é uma estupidez. Eu vou chorar depois. Exato. Eu vou chorar depois. Não posso chorar horas. Mas eu não tenho tempo. Mas sabes que eu já tive... Eu tirei duas horas no outro dia para ficar tipo... Para chorar. Para deitar-me. Não se vai dizer assim... Foda-se. Isto é real. Eu já tive várias pessoas que me disseram tipo... Isso é tristeza. Eu não posso... Choro depois. Mas... Não pode ser. Já desiste. Já desiste. Não te queria apontar. Não pode ser. Mas há dias de atenção é que eu estou a suburbada e que preciso de me fechar durante duas ou três horas. E ficar a sentir as minhas coisas. E preciso estar quieta. Mas essas pessoas dizem isto e dizem-te assim... Mas eu não tenho duas horas para tirar para chorar. Exato. Vai haver sempre este discurso um bocado de quem tem depressões. É porque tem tempo para ter depressões. Porque não é assim. Mas há aquelas gerações mais velhas também que dizem... Ah, mas isso é falta de trabalho. Ou começam a descredibilizar. É isso. Ou acham que tipo... Ah, na minha altura nós trabalhávamos imenso. Tinhavamos tempo a trabalhar. Mas eu pensei... Tu não queres uma melhor vida com os teus filhos? Há esse diagnóstico de alguns monarcas e reis. Agora não sei exatamente qual era. Chamava-se temperamento melancólico. Exato. Era o que se dizia dos reis que... Dos reis. Porque eram os únicos que eram estudados, não é? Porque não havia cronistas para os pobres. Imagina. Então tinham temperamento melancólico. Lá está. Uau. As mulheres sem hipotéticos. Supostamente os Xanax e não sei o que esse tipo de medicamentos foram hiper comercializados porque as mulheres dos anos 50 estavam o dia todo fechadas em casa e o marido chegava de 8 horas de trabalho ou 10 horas fora de casa e ela estava tipo... Eu não sei o que é que se passa, mas eu não tenho... Estavam todas escalatradas da cabeça. Estavam não sei o que é que se fazia. Sinto mal. E ele... Sentes-te mal? Eu não quero chegar a casa e tu estares mal. Pois. Exato. Imagina. E ele chegava a casa e ela estava tipo... Amor. E ele... Pá, isto é assustador. E isto ter sido comercializado desta forma é assustador. Há um tempo tem um artigo sobre como o alcoolismo está a afetar imensas mulheres. Pois está. Que passam muito tempo sozinhas em casa às vezes a cuidar dos filhos e não sei o quê. Um alcoolismo funcional. Sim, sim, sim. Mas que está a afetar imenso. E agora com os ansiolíticos. Até fizeram uma série sobre isso. Chamada Desperate Housewives. Exato. Claro. Bons tempos. Bom, mas o facto dos ansiolíticos estarem a ser tão consumidos em Portugal e ter sido tão rápido também, não é? E é meio assustador. E o facto do país estar como está é obviamente um reflexo, certo? As pessoas estão assustadas, não sabem o que é que vão fazer em termos financeiros. Nós vivemos uma sociedade hiperansiogénica, não é? Como é que é? Tu não tens estabilidade nenhuma, não sabes o que é o dia de amanhã, não tens emprego. A sociedade criou as condições para as pessoas, de facto, viverem na maior ansiedade. E é mais fácil que tu medicares os sintomas do que tratares o sistema, não é? Claro. A origem, claro. E por isso é que cada vez mais nós temos que procurar. Eu própria tenho esse conflito na abordagem psicoterapêutica, porque é óbvio que terapia é super importante e acho que é, mas a terapia tende, enfim, nem todos os terapeutas fazem isto e há escolas de terapia que procuram precisamente encontrar as causas sociais de problemas psicológicos. Mas a terapia procura sempre uma situação para que tu consigas lidar com a tua realidade. E normalmente isso não implica questionar a tua realidade, implica adaptar-te a ela. Lá está a pessoa que muda de casa. Verdade? Sim, sim, sim. E é preciso combinar sempre isso, acho eu, com esta vertente de análise mais política, mais social, porque senão vivemos vergados com o peso da culpa e de acharmos que somos responsáveis pela nossa, o que depois dá origem a fenómenos caricaturais extremos. vida, youtubers, eu é que sou, eu é que faço, eu é que vou ser o próximo milionário. Eu acho que isso também é importante falarmos aqui, que há malta, e nós sabemos disto, que é capaz de alugar um carro durante um dia. Por quê? Para fingir que é... Faz várias vidas durante esse ano. Para miúdos de 12 anos. Para miúdos de 16 anos. E sabe que estávamos para miúdos de 12 anos. E depois rendes esse conteúdo durante um mês. É óbvio que muitos miúdos depois crescem e percebem a diferença daquilo que estavam a ver, mas há muitos miúdos que não. É verdade, que as pessoas enriquecem de um momento sensato. E os padrões de beleza que tu tens miúdas e miúdos a comparar-se o dia todo no TikTok, a maior parte tem filtros, nem são reais, nem as próprias pessoas que elas estão a ver são aquelas pessoas. Sim, sim. Portanto, é tudo muito falível, eu acho. Mas esta coisa da parte financeira preocupa-me mais. Claro que a beleza é importante, mas acho que há mais essa noção hoje em dia, de que esta pessoa está a usar filtro, no Instagram tem... Ah, sim, os miúdos agora que dizem que querem ser muitos, querem ser youtubers, a ideia é quase de tipo, para quê? Vou ter uma vida fácil. Por que é isso que os youtubers dizem? Pois estás a falar para quê? Exato. Para que é que vai para a escola? Até está a ver esse discurso. Está a ver muito esse discurso. Quer dizer, portanto... Eu nunca disse... Mas eu entendo que seja a maior parte. Sim. Parece... Nós queremos vender a ideia que é fácil. Nós todos... Mas isso não é preciso seres youtuber. Tu, na vida, nas redes sociais, tu escolhes o que é que mostras e acaba sempre por ser uma coisa muito curada do bom da tua vida, não é? Exato. Mas nós já temos essa consciência com a nossa idade, mas as pessoas, os miúdos mais pequenos, veem e acham que isto é a realidade. Sim. E quer dizer, são ideias contraditórias, não é? Por um lado, a ideia de que qualquer um pode chegar, porque isso é que alimenta o sonho, não é? O sonho é que qualquer um pode chegar ali. Mas quem chega é porque tem mérito. Não condena essa passagem. E, portanto, a ideia é que qualquer um pode chegar... Mas é verdade. Se qualquer um pode chegar, é que eu não cheguei. Tu tens malta de... Então, que eu não cheguei é porque não tenho mérito para chegar. E esta oposição destas duas ideias que são permanentemente vendidas, por um lado que é muito fácil de seres rico e milionário, e por outro lado, que se não és é porque não tens mérito. Exato. É destruidor. É destruidor. Ok, mas espera. A malta que faz... Tu pode ser youtuber, tu pode ser milionária, ou seja... Ah, ok. Youtuber, de facto, qualquer pessoa pode ser. Ah, sim, sim. Eu vejo um monte de reels assim. Pode produzir conteúdos. Tipo de género. Wanna make money, não sei o que mais. E eu, nope. I wanna be poor, bitch. Leave me alone. A maioria das pessoas que produzem conteúdos não são milionárias. Não, claro que não. Tem uma fonte de... E dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É isso que eu gosto que as pessoas também percebam, que é... Eu às vezes tenho que fazer alguma cena para uma marca e tenho que ser... Tenho que ir às diretrizes. Eu estou quase a trabalhar como se tivesse um curso de marketing, não é? Eu tenho que usar as diretrizes daquela marca, mas tenho que ir ao encontro daquilo que eu quero fazer no meu Instagram. Então eu tenho que criar ali uma cena que seja fixe para os dois, que vá eventualmente bater no máximo pessoas que existam. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma liberdade ali, e o Kiko também percebe isto. Tenho uma liberdade ali que não existe em mal a nenhum. Não existe em nenhum canal de televisão, em nenhum canal de rádio. Não, mas tu tem coisas boas e... E coisas mais, claro. Acho que esta pressão é transversal. Não precisas de ser criador de conteúdo para sentir esta pressão de fazer um bom trabalho. Quase que o teu valor como ser humano depende desse bom trabalho, não é? Só a gente se consegue relacionar a isso. Sim, só que eu acho que a parte da realização pessoal fica um bocado minada pela aceitação dos outros, dos likes, etc. E pelas marcas procurarem e posicionarem... Agora também podes tirar os likes e não sei o quê, podes controlar. Sim, temos que ir, não é? Agora sim. Esquecemos que estávamos aqui a filmar coisas. É verdade. Eu disse que queríamos jantar contigo, almoçar contigo, é isso? A minha proposta é que a gente desliga as câmaras e... E vamos fazer uma grande patoscada? É isso. Vamos fazer uma patoscada. Sim, com sertanejo a dar. É o mínimo. Tu sabes. Eu sei. Quero só dizer uma coisa que acho que é importante. Para já quero-vos agradecer pelo... Não, eu quero-vos agradecer. Quero agradecer imenso por estar aqui. E eu sei que também há muita gente que me segue, que é uma faixa etária que vai votar pela primeira vez agora. E há muita gente que está descreditada da política e acha que não votar é uma forma de agir. E eu acho que é importante meter aqui a mensagem que quando tu não votas, alguém decide por ti. Portanto, só queria deixar esta outra mensagem. Os planos estão disponíveis. Podemos todos ler. Vocês podem estar naquilo que acreditam mais. Mas acho que é importante estarmos informados. Acho que subscrevemos todas essa... Sem dúvida, não tem uma declaração. E obrigada. Obrigada. Obrigada.